Vamos imaginar que você acaba de ter um projeto aprovado por um cliente seu muito bom. Mas esse cliente acaba de pedir também, junto com essa aprovação, para você modificar alguma coisa nesse desenho, seja cor de pedra ou ele sugere uma outra cor de metal. Na vida e na rotina de um designer de joias, esse tipo de coisa é muito comum e eu passei muito por isso. Então, essa pause que existe para você ter que refazer esse projeto, muitas vezes requer dois, três dias, não sei, dependendo do porte da joia. Na segunda apresentação para esse cliente, muitas vezes a gente já não pega mais um cliente tão empolgado quanto a gente tinha antes. E também que você está indo apresentar um projeto e aí no meio do caminho você lembra que faltou fazer alguma coisa. Você está num carro de aplicativo, você está num Uber, coisa do tipo, um táxi. Ou vamos supor que você está num lugar que você não tem espaço para que comporte todo o seu material de desenho, sua prancheta, seus papéis, canetinhas, etc. Como que se lida com isso? Olá, meu nome é Everton Bispo, eu sou designer de joias, desenho de joias há mais de 20 anos e sempre, como a maioria das pessoas que eu conheço no meu ramo, desenho com desenho convencional. Então, papéis, prancheta, lápis, guache, pincéis. E há dois anos, pouco mais de dois anos, na verdade, atrás, eu comecei a migrar para o desenho digital de joias. Ou seja, hoje a minha oficina se restringe a um iPad e um Apple Pencil. Então, eu consigo desenhar de qualquer lugar do mundo, eu consigo fazer as mesmas coisas que eu fazia antes no papel, só que agora, de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil. Os que eu falei antes, que são alguns empecilhos da vida de um design joias que trabalha com design convencional, eles são todos abatidos. Você consegue hoje, com o iPad, com o Procreate, que é um software desenvolvido para artistas, né, do meio digital, você consegue fazer todos esses tipos de alterações na frente do cliente, junto com ele. Então, você tem aí um processo participativo. Hoje, eu uso o iPad para desenhar. Desde o desenho mais simples, registrar uma ideia, fazer um rascunho, evoluir sobre esse rascunho, então, para uma peça mais bem acabada. E todo esse processo de criação, ele pode ser acompanhado pelo cliente, porque o mesmo dispositivo que eu uso para fazer o rascunho, o desenho preenchido, mais artístico, mais complexo, mais bem feito, até o desenho final, o desenho técnico, que vai ser usado para a produção em si. Então, eu os convido a descobrir toda essa delícia que é o mundo digital dentro da joalheria. Várias empresas ao longo do mundo, no eixo europeu, asiático, que hoje é o polo de hotel de joalheria no mundo, já aderiram ao desenho digital de uma forma muito bem sucedida. Eu, particularmente, posso falar que, assim, minha vida mudou. Então, tem vários fatores positivos em relação ao desenho digital. Eu os convido para fazer parte disso e vamos caminhar juntos, porque tecnologia é a solução para o nosso mundo hoje. E, assim, eu creio, com experiência própria, que vocês vão se dar muito bem.